A guarda pega e joga no chão Dá sacudida, dá sacudida Isso, pega a perna Sacode, pega e vai pra cima Sacode, pega e vai pra cima, passa a guarda Joga o peso, joga o peso Ei, para aí, para aí, para aí, para aí Não, joga o peso no chão, para Ei, segura ele um pouquinho Não, não, ei, olha aqui Cansa ele Ele tá ganhando 3x0 Ó, ele é posição lateral Põe o joelho na barriga e monta Vai, 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 abraça a cabeça Põe o joelho na barriga e monta O joelho na barriga E levanta a perna O joelho na barriga, não é montar direto não Traz o joelho na barriga primeiro Depois você monta Joelho, levanta a perna, levanta a perna e fora Levanta a perna e fora Entendiam? Põe o joelho, levanta a perna Depois você monta Vamos Traz o joelho na barriga e monta, cara Isso, isso, isso Agora monta, agora monta Vamos montar agora Põe o joelho na barriga, gente Olha só Seu joelho cruza a barriga dele Você não tira mais Entendeu? Você põe o joelho, aí você cruza e termina a montada Vai, 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 vai Puxa as pernas dele pra lá e leva o joelho na barriga Puxa a perna dele pra lá A outra perna, a outra perna É, puxa pra cá E o joelho na barriga, joelho, segura Agora você vai finalizar, tá? Tempo assim, não, calma, calma aí Calma aí Não, fica, joga o peso Cança o cara primeiro Aí, abraça ele Dá um sufocinho, abraça a cabeça dele Ó, tá naquela chave de braço Faz o arm triangle Vamos lá Empurra o braço dele pra lá E põe a cabeça no chão Sai da montada e finaliza Empurra o braço daqui Essa mão aqui, ó Empurra Empurra o braço do outro lado Bora, bora, bora E volta a cabeça com a menina Fica aí Joga o peso no chão Não sai daí, não Deixa ele virar, não Se ele virar, você pega as costas Ó, falta um minuto Ei Ele não te ganha mais, não Aí, ó Aí é só finalizar agora, tá bom? Vamos, vamos Vamos, vai mais pra cima, vai mais pra cima Entra debaixo do braço dele Eita debaixo do braço dele Hey, Raffery He has the half guard, Raffery Raffery, he has the half guard He has the half guard He has two points right there Brad, two points, Brad Brad, he has two points right there O que aconteceu? Eu perdi? Matty, vote, let's pass Matty, pass his guard, Matty 吉� coach to tiral- нашего get toских Grav has a hold on E chegou on Raffery Beijo O queaaa O queaa o king É o being